Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, quarto do ranking da categoria Peso Médio do UFC, deve enfrentar Luke Rockhold, ex-campeão dessa mesma categoria, no UFC 277, no dia 30 de julho. E saiu uma notícia aqui com algumas declarações do Luke Rockhold, onde ele fala sobre o peso do Borrachinha, que é uma coisa que foi muito levantada depois da última luta do Borrachinha, que foi contra o Marvin Vettori, que ele não conseguiu ali bater o peso por conta de uma lesão que ele teve na preparação e etc. Enfim, é sobre essa luta, sobre tudo isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas antes de começar, clica no inscrever-se aqui embaixo, já deixa o sininho ativo para você receber as notificações dos vídeos novos, é de graça, já deixa o like para não esquecer, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem, que já enjoaram de ouvir. Mas enfim, vamos falar então sobre essa luta. O que acontece? O Rockhold nem está no ranking da categoria, e o Borrachinha é o quarto, mas o Borrachinha meio que ficou sem opção, ficou meio que sem adversário, porque ele queria o Vettori, uma revanche, mas o Vettori não tem a disponibilidade, não quer, não se interessa e tal. Enfim, então não vai ser Vettori. Aí ele pediu o Strickland, né? Falou, ah, então, Strickland, pá, é um nome legal. Eu sempre falei, né, que seria uma luta legal com o Strickland, mas aí deram pro Atan, pro Strickland, então também não teve essa opção. Começou a ficar sem ninguém, né? E aí ele já está meio de saco cheio, né? O Borrachinha, se não me engano, a última luta do contrato e tal. E aí falaram pra ele, ó, tem o Luke Rockhold, que é um cara que é muito bom, foi campeão, mas o cara uma hora quer lutar, outra hora não quer lutar, então ele vai e para, enfim. Ele não sabe o que ele quer da vida, né? É um cara aí que já tem os seus 37 anos, vai fazer 38 esse ano. E ele decidiu agora, né, por essa notícia, essas declarações que eu falei que ele deu recentes, que ele quer fazer a última corrida pelo cinturão, que ele quer enfrentar o Israel Adesanya e tal. Enfim, vamos ver se ele realmente vai conseguir. Lembrando que ele chegou a subir de categoria, né? Ele chegou a ir lá pro meio pesado, enfrentou o Jan Blachowicz, acabou sendo nocauteado, né? Enfim, mais um nome, né, que tentou subir e se deu mal, né? Alguns se dão bem, mas alguns não se dão bem assim, né? Como foi o Rockhold, o Eidman, enfim. E agora, então, a gente vai ter essa luta. E o que aconteceu? O Rockhold falou sobre o peso, né? Ele acabou dizendo ali que ele vai tolerar 5 libras a mais do que o peso da categoria. Então, ele disse que se o Borrachinha bater ali 5 libras a mais, que dá 2,2 kg, que ele aceita a luta e que beleza, né? Ele fala, ah, a gente segue em frente e tal. Foi isso que ele disse. Só que, ao mesmo tempo, ele disse que é bom o UFC ter um lutador reserva ou algo pronto, que foi algo que ele, Rockhold, disse pro UFC. Que é bom o UFC ter alguém reserva ou alguma coisa pronta ali, porque ele disse que não tá ali pra jogar, né? Pra brincar. Ele disse que quer ir lá e quer provar que ele tá pronto pra fazer isso nos médios, né? Eles vão ali um palavrão. E aí ele disse que a luta não vai ser nem no meio pesado e nem no pesado. Então, segundo ele, ele dá uma tolerância ali, um pouquinho a mais de peso pro Borrachinha, caso ele precise, mas que ele não vai lutar no meio pesado, não vai lutar na categoria de cima. Enfim, eu não acho que o Borrachinha vai precisar disso. Não vai precisar de tolerância nenhuma. Ele sempre bateu o peso, né? Ele não bateu o peso na última vez, né? Então, aí não é mais sempre, né? Mas até aquela luta ele sempre tinha batido. E ele não bateu daquela vez por conta da lesão. Ele poderia, por conta da lesão e não ter batido o peso, ele poderia ter pulado fora da luta, né? Só que ele não quis pular fora da luta contra o Vetor e fez a luta. O UFC sabia de tudo e tal e aconteceu o que aconteceu. Então, eu, como já disse outras vezes, né, culpo o Borrachinha por não ter batido o peso, independente da lesão. Não bateu o peso? Não bateu o peso. Tá errado. Só que, em todo tempo, o UFC sabia também. Então, assim, não é por conta daquela situação que dá pra dizer agora que o Borrachinha nunca mais vai bater o peso. Também não é assim. Então, eu acho que essa questão do peso, apesar de ser o objetivo aqui do vídeo trazer essa declaração do Rockhold, eu duvido que vai precisar disso. Eu acho que o Borrachinha vai sim bater o peso e a luta vai rolar. Agora, falando sobre a luta, foi o que eu disse. Pro Borrachinha, o que ele ganha ganhando o Rockhold? Se ele atropelar, passar a carreta, talvez isso ajude ele a negociar o contrato novo dele, ganhar uma grana a mais, que é o que ele quer e tal, e aí fica tudo beleza. Caso ele perca, é bem ruim pra ele, porque aí a negociação fica mais difícil dele conseguir uma grana a mais. No ranking, ele deve cair bastante, porque o Rockhold nem tá no ranking. Então, assim, é uma luta que pro Borrachinha, em questão de ranking e de ganhos e perdas, não tem muita coisa pra ganhar e corre sim um grande risco de perder bastante coisa. Mas o Borrachinha, em algumas entrevistas recentes, também já mostrou interesse em fazer lutas de boxe, fazer outras coisas também, que dá pra ele também ganhar muita grana. Enfim, tudo depende principalmente do foco do Borrachinha. Se ele quer continuar no UFC, realmente ser campeão e, por consequência, ter mais grana, ou, às vezes, já o foco é a grana em si e não mais ser campeão de MMA aí no UFC. Então, depende bastante do que ele quer. Quanto à luta em si, eu acho que é uma luta interessante, de qualquer forma. Mesmo a gente pegando o Rockhold, que tá parado há muito tempo, a última luta foi em 2019, ele vem de duas derrotas, mas até aí o Borrachinha também vem de duas derrotas, né? Tudo bem que o Borrachinha perdeu da Desane e do Vettori, e o Rockhold perdeu do Blachowicz, quando subiu o primeiro pesado, e perdeu do Romero. Só que ele perdeu do Romero em 2018 e do Blachowicz em 2019, né? E pegando as últimas quatro lutas do Rockhold, ele perdeu três, né? Ele só ganhou do David Branch. Mas, enfim, independente de tudo isso, eu ainda acho que é uma luta boa. Tem todas as chances do Borrachinha vencer, e vencer muito bem, porque ele tem um ritmo de luta, apesar de não lutar tanto, tá com muito mais ritmo de luta do que o Rockhold. E ele tem um jogo ali, se ele conseguir encortar e tal, vai engolir alguns golpes, mas isso é normal, faz parte do jogo dele, e conseguir colocar os golpes ali, pode ser que ele realmente nocauteie o Rockhold, passe a carreta, tenha uma performance boa, ganhe um bônus de performance, consiga negociar um contrato novo e tal. Eu acho que isso é até o mais provável, né? Só que não dá pra desprezar e não dá pra subestimar de forma alguma o Rockhold. Eu vejo muita gente em comentário, né? Seja YouTube, Facebook, Twitter, muitos gringos, né? Desmerecendo o Rockhold, como se fosse um Zé Ninguém, né? E eu não acho que dá pra subestimar esse cara. Um cara que foi campeão, e um cara que tecnicamente é muito bom na trocação, e também muito bom na luta agarrada, não acho que dá pra chegar ali, tipo, Ah, vou só bater nesse cara aqui, já que não deu mais ninguém, e acabou. Tem que tomar cuidado, né? Se subestimar o Rockhold, pode sim ter problema. O Rockhold é um cara mais alto do que o Borrachinha, tem mais envergadura, né? Ele é o meio do caminho, ele não é tão, entre aspas, baixo, né? Porque o Borrachinha não é baixo, mas é que eu vou comparar com os caras que são mais altos que ele. Mas ele não é da altura do Borrachinha, né? Mas não é tão alto quanto a Adesanya. E a envergadura dele não é tão grande quanto a da Adesanya, mas não é tão pequena quanto a do Borrachinha. Então o Rockhold é o intervalo dos dois, né? É maior que Borrachinha, menor que a Adesanya. A envergadura é maior que Borrachinha, mas menor que a da Adesanya. E é um cara que tem uma movimentação legal, tecnicamente na trocação é muito bom, tem golpes muito bonitos, chutes bonitos, né? As finalizações dele, o jogo de luta agarrada também é muito eficiente. Aliás, ele tem mais vitórias por finalização do que nocaute, caso vocês não se lembrem disso, né? Então ele é sim um excelente finalizador, tem um bom jogo de quedas também. Enfim, é um cara mais completo, né? E é um cara que a gente sabe que ele é mais completo e sabe a qualidade dele, porque a gente já viu várias lutas. Ao contrário do Borrachinha, que a gente pode considerar um cara completo, mas a gente nunca viu com detalhes o grappling dele. Então eu não sei, inclusive, qual a estratégia do Rockhold. Será que ele vai querer trocar com Borrachinha e tentar ganhar na trocação? Ou será que ele pode fazer o que ele tentou fazer com o Blatio Vids, tentar grudar, derrubar e usar o grappling e tentar finalizar? Difícil saber. Ou ele vai justamente mesclar e usar isso para abrir espaço na trocação? Enfim, eu acho que é uma luta interessante, uma luta legal. Apesar, de novo, para o Borrachinha não ter grandes ganhos dentro da categoria, eu acho que o entretenimento e o lado do esporte é uma luta legal de assistir. Eu acho que é uma luta bem casada, os estilos e tal, eu acho que é uma luta legal. Como eu disse, acho que o Borrachinha deve vencer, mas não é uma luta que dá para entrar de nariz em pé, subestimando, porque existem sim alguns riscos ali. Não dá para subestimar um cara que foi campeão, um cara que tem vitórias sobre Michael Bisping, Machida, Chris Weidman, entre outros nomes que ele já venceu. Então tem que tomar cuidado, mas tem tudo aí para o Borrachinha ganhar e renovar o contrato e quem sabe no futuro chegar no cinturão de novo. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você achou do Rockhold ter ali 5 libras de tolerância para o Borrachinha, para essa luta acontecer? Você acha que o Borrachinha vai ter problema com o peso de novo? Você acha que o Borrachinha é favorito? Enfim, comenta tudo o que você acha aqui embaixo. Deixa o seu like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou! Tchau, 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 tchau!